Bem-vindo ao canal César de Oliveira. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe. Olá a vocês que assistem o meu canal. Hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre como trocar a resistência de uma torneira elétrica da Lourizete. Essa é a torneira Versátil. Vou mostrar para vocês. Torneira muito boa, econômica, não consome muita energia, tem um bom consumo de água também, fácil instalação e fácil troca da resistência. Acompanhe comigo agora o vídeo. Então gente, como prometido, vou mostrar para vocês como trocar essa resistência. Vou mostrar para vocês de perto qual o modelo. Olha lá, 5.500 watts, 220, consumo de até 30 amperes, um disjuntor. Você troca primeiro, aqui ela tem as três temperaturas, que seria o morno, fria e a quente. Aqui você só faz isso para mudar. Aqui está no morno, aqui no frio e aqui no quente. Vou mostrar para vocês o funcionamento dela, depois abrindo. Olha, abriu, vai estar no quente, veja por o barulho que faz. Está no quente. Para mudar de temperatura, sempre desligue e mude. Você muda aqui, mudou, desligou, aí você liga de volta. Nunca mude a temperatura com ela ligada, que você pode queimar os contatos da torneira. Ele gera uma faísca que acaba danificando. Sempre que for mudar de temperatura, você muda aqui. Desliga e muda. Desliga e muda. Para troca, primeiramente, você tira da tomada aqui. Ou desliga o disjuntor, se você tiver disjuntor. Tira aí da tomada. Certo? Totalmente desligada, com segurança. Aqui, para troca, você pega aqui e vira sentido anti-horário. Para lá. Girou um pouquinho, já soltou aqui. Tira essa tampa. Está vendo? Veja o encaixe. Depois, quando você for encaixar, na mesma posição. Faz isso. Faz isso e gira. Encaixa e gira. Aqui trava. Aqui destrava. Sempre nessa posição. Veja sempre por essa setinha aqui. Quando você alinhar aqui, você já tem um alinhamento. Agora, eu vou tirar a resistência para vocês verem. Ó. Tirando aqui. Soltando o tampão. Você já tem acesso à resistência. Seu tampão de plástico. Vai aqui. Veja como ela é colocada lá. Ó. Aqui. Seria o maior. Parte de cima aqui, ó. Aqui vai o pino grande. Você encaixa. Aqui seria o segundo aqui. Que está um pouco encoberto. Vou mostrar melhor. Puxar aqui para vocês conseguirem ver. Ó. Seria o outro pino. Nessa parte, ó. Nessa parte aqui, ó. Está vendo aqui? Aqui seria o outro pino que você encaixa. E aqui, hein. A de cima. Essa parte de cima, você encaixa a outra mais fina. Sempre desse lado de frente. O lado menor da resistência. E coloca a grande aqui por trás desse plástico. É uma proteção. E ao você trocar, primeiramente. Você liga. Aqui é o liga e desliga. Quando liga a água, ele faz essa pressão. É o que faz ligar. Até mesmo para uma limpeza. Se você quiser fazer a limpeza. Você trocou a resistência. Aí você vem com o tampão aqui, ó. Dependendo da posição aqui. Você vem com ele aqui. E faz isso. Ele não tem posição, esse tampão, tá? Tanto faz. Não tem nenhuma posição. Aqui, ó. A não ser para segurar a resistência. Aqui, mas não tem nada de posição. Qualquer posição, ele encaixou aqui. Você vem e faz o que eu falei. Pega na mesma posição aqui, essa referência, ó. Nessa referência aqui. Você vem com esse alinhamento aqui. Encaixa aqui, ó. Que vai girar e vai travar, ó. Veja. Aqui você vem com esse mesmo alinhamento. Aqui, encaixou. Encaixou certinho. Travou. Aí você vem. Liga a torneira. Antes de ligar a energia. Liga aqui. Ó. Deixa ela encher de água. Tá enchendo. Tá aberto. Encheu. Deixa mais ou menos uns 30 segundos. Saindo água. Para tirar todo o ar. Aí você tira todo o ar. Depois que você tirar todo o ar. Cedeu um tempinho. Aí você fecha. Vai aqui. Liga na tomada. E tá pronto. Para troca da sua resistência. Ela é 5500 watts. Pelo menos desse modelo. Veja o modelo dela aqui. Esse seria o modelo. Versátil. Lorisette. De 3 temperaturas. Agora eu vou ligar para vocês verem de volta. No quente. Ó. Já está no quente. Veja o barulho. Essa era a dica que eu gostaria de dar para vocês aí. Se vocês gostou do vídeo aí. Compartilhe. Com os amigos. Inscreva-se no canal. Deixe o seu gostei. E ajude o canal a crescer. Em breve teremos mais novos vídeos. Um abraço. Até o próximo. Tchau.